Atenção, torre. Estamos sobrevoando o grande complexo com muita gente chegando de todas as partes. Ok, câmbio. Ok, comodante. Informe sua posição e o nome do lugar. Ok, câmbio. Positivo. Estamos no setor uísque 40 graus de latitude leste, teutônica. Ok, comodante. Queremos saber o nome do complexo. Câmbio. Positivo. Estamos sobrevoando o Rancho Bonanza e temos que confirmar. A festa está bombando. Permissão para a derrissagem. Frequência. Prepare-se para dançar. Hey DJ! Hey DJ! DJ Maurinho. Play a song! Frequência. Massimo. 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 Frequência máxima 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 I like your level I like your level Blow my whistle, bitch Dance with the problem, get loose Dance with the problem, get loose Dance with the problem, get loose eer, kick the nation with the groove Then we rock the place when the base get smooth Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Sostenendo a mirada Se acertou e sem dizer nada Me agarrou com a cara E a la pista me arrastou Mayonesa E se me bate como sendo mayonesa Todo o que havia tomado Se me subiu pronto a cabeça Mayonesa E se me bate como sendo mayonesa Não sei nem como me chamo E onde vivo E me interesa Un tatuaje en la espalda Negra en la minifalda Os sapatos e o top Misteriosa Echa bailaba Eu la estaba mirando Desde que chegou De repente Su mirada En mis ojos se clavou Sostenendo a mirada Se acertou e sem dizer nada Me agarrou com a cara E a la pista me arrastou Mayonesa E se me bate como sendo mayonesa Todo o que havia tomado Todo o que havia tomado Se me subiu pronto a cabeça Mayonesa E se me bate como sendo mayonesa E se me bore E se me bate como sendo mayonesa E se me bate como sendo mayonesa Mayonesa E já me bote como sendo mayonesa Não sei nem como me chamo E onde vivo E me interessa E fazendo palmas Arriba e arriba E esse coro que arranca Que diz, que diz Bate que bate Chocolate Bate que bate Chocolate Bate que bate Chocolate Bate que bate Bate que bate Bate que bate E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Me piré Me piré Entendeceu A prata azul no mar O sol aqueceu esta sensação De andar a soltar Em tarde do verão De andar a soltar De andar a soltar Me piré 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 Amém. 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 Qual é bom você, eu? Qual é bom você, eu? Qual é bom você, eu? A vontade de te ver mais perto É a magia de um bancão Não sei A vontade de te amar Eu sei Vou viver em mim Só em ti Eu quero estar Na, 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 na Na, 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 na Tu avancei em mim Na, 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 na Na, 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 na Tu avancei em mim Na, 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 na Tu avancei em mim Na, 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 na Tu avancei em mim Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí